Pes World no box zoom, atenção, partida para o último páreo, Pes World tomou a dianteira enquanto vários animais avançam, Mágico de Oz carrega, saiu lá de fora e já vai buscar a primeira colocação também, assim os competidores já cruzam uma seta dos 800 metros finais e agora Mágico de Oz vai dominando a carreira, vai para a ponta enquanto o Power Heart melhora, já vem buscar o segundo lugar com Pes World cruzado os últimos 700 metros, Mágico de Oz junto a cerca móvel ao ponteiro, Pes World recarrega pelo lado e para a ponta, é manhoso, se joga para dentro enquanto o Power Heart vai melhorando e aqui por fora melhora também, Mágico de Oz na ponta, ele vai fazendo uma mágica danada nesse último páreo, tira dois, três e quatro corpos de vantagem enquanto o Mágico de Oz corre no segundo lugar, vamos para o José, Mágico de Oz pega o cerco, o clube vem pelo lado de fora, Mágico de Oz vai parando, Mágico de Oz carrega a panha de canhota, ainda é o segundo, Mágico de Oz, Mágico de Oz, Mágico de Oz cruzando a faixa final, depois Oxentão e Criminal, depois Oxentão e Criminal Legacy brigando pelo terceiro lugar, está aí o resultado do páreo de número 10, uma vitória do 10, Mágico de Oz, e o Melão? E o Melão hoje fez a festa, terceiro, dois e 10, 10, segundo a Icandoite, a Rock pegou duro, mas o disco chegou, vamos ver quem foi terceiro aí, eu acho que o Oxentão foi terceiro, Criminal Legacy em quarto, 10, 9...